Chegamos em mais um país O galo já cantou por aqui Já rolou uma tapioquinha E estamos aqui ainda no recanto do pub O galo está lá, deve cantar E daqui um pouco partiu Campo Novo do Paracis para dos Índios Bora lá Bom dia, deixando aqui o Rio Papagai O recanto do pub E foi topzera Foi muito top mesmo A recepção ali da Samara e da Zee A Samara cuida do Um beijo Venturi Que é o rafting E a aventura E a Zee cuida ali do restaurante O marido dela também, agradeceu o Dudu Que fez o rafting com a gente Muito dez, vale muito a pena passar uns dias Ali no camping, fazer o rafting Conheceu o rio Papagai Do outro lado tem a tribo indígena Então muito dez mesmo A gente recomenda Vamos voltar A gente se sentiu em casa Trataram a gente super bem Demais assim E o rafting é muito top Então fica a dica aí pra todo mundo Conhecer ali o pub aqui perto de Sapezal E é isso aí A gente tá indo agora a Campos Novos do Paracis Aqui a gente já entrou numa tribo indígena Onde eles cobrem um pedágio pra entrar É uma área de... Associação Aymare E pagamos vintão Entramos agora aqui no meio da aldeia E a gente vai tentar achar umas cachoeiras aqui E se embora com nós Valeu Chegamos aqui na aldeia Quatro cachoeiras A gente pagou quarenta reais por Cada um pra entrar Vamos fazer agora a trilha A trilha Cazoizaese Que é o nome do cacique aqui São quinze minutinhos só Trezentos metros de trilha E é tudo com o monitor junto A gente entrou lá na oca Então dos artesanatos E a Juliana explicou pra nós Como funciona a oca e tal Ainda tem várias ocas aqui E eles utilizam pra moradia mesmo A oca que a gente entrou É igual a que eles utilizam Só por dentro Ela falou que tem algumas pessoas Que separam quarto Que em vez de rede tem cama Só isso E que daí a tribo Quando morre alguém Eles enterram dentro da oca mesmo Com a cabeça voltada ao nascer do sol Sempre Pra que o espírito da pessoa Continue protegendo a família Tchau 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 Olha aí, o sol dos quatro cachoeiras e olha essa água. Galera, essa aqui é a etucangueira, ela é uma formiga, no Amazonas eles fazem um processo de crescimento com ela, onde você coloca a mão dentro de um negócio sim, tipo um recipiente e entre 12 e 15 anos a criança ela é picada por essa formiga no braço inteiro assim, diz que a picada dessa formiga, diz que meu amigo, diz que senta e chora, que é dolorida. Então o índio que está seguindo nós aqui, o nosso guia, ele falou para a gente cuidar com a picada dela, cuidar para não pisar nela e tal, porque ela tem uns garronas na ponta assim, que dá para ver mesmo, que deve ser bruto. E aqui tem uma prainha, tem estacionamento aqui, dá para descer e estacionar lá, aqui tem um quiosquinho e pode tomar banho tranquilo, aqui tem o tempo que quiser. aqui são as ocas deles, tem 16 famílias que vivem aqui e aquela lá é a oca da flauta sagrada, ela falou alguma coisa assim, que é o local de cerimônia deles, daí só os homens podem entrar, as mulheres não. E aí galera, vocês piscaram e a gente já está em Nobres. Bora lá, vamos mostrar tudo dessa região do Mato Grosso, muita gente compara com bonito, mas são os atrativos parecidos né, mas é sempre diferente. E hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho de um lugar muito legal. A gente vai ficar aqui na pousada Bom Jardim, tá, que ela tem lugar aqui de camping, para motorhome, devagar crianças. Ele está perguntando por que devagar crianças. É, porque crianças às vezes é meio correria. E aqui eles têm um lugar ali específico para motorhome, só que eles só atendem motorhome que tenha banheiro, tá, que tenha banheiro para tomar banho e banheiro usual ali também de vaso, porque eles ainda não têm essa estrutura, tá, mas a estrutura deles aqui de água, luz e descarte é maravilhosa, porque fica cada local tem um descarte, uma luz e água individual. Pousadinha bem bonitinha, eles têm café da manhã também, o preço hoje, tá, em janeiro de 2023, tá, R$ 75,00 por equipamento, não é por pessoa e tem café da manhã também com adicional de R$ 25,00 por pessoa. É um lugar bem bonito, bem bacana, tem piscina, tem muitos pássaros, olha aqui a área de café, tá, muito bacana. A área de café, amanhã a gente vai mostrar o café para vocês aqui, que a gente vai tomar café aqui. E também tem aqui uma região de banho, olha o Buriti, o Buriti que as araras gostam de fazer ninho, elas acabam com os Buriti. Olha a goiabeira. E lá é a área de campo, já vão mostrar tudo para vocês. Olha que lugar bonito e bem cuidado aqui. O proprietário logo veio, quando a gente entrou, veio nos receber, super simpático. Uma característica do pessoal aqui da região é que eles são meio chucrão a turma aqui. Mas é um perfil cultural, mas o pessoal aqui da pousada Bom Jardim, vou te contar, viu? Pessoal carismático, simpático, super atenciosos. Então, a gente gostou demais. E é aqui que nós vamos ficar no cantinho bem de boa, para conhecer os atrativos de nobres. E vocês vêm com a gente conhecer tudo. Bora lá, a gente vai mostrar. E aí, galera! Quase 30 graus, agora deu uma chuvinha. Olha que delícia! E nós vamos preparar o almoço aqui no nosso mini... Eu mostrei meu fogão, que fica sujo. Agora é a hora de mostrar o fogão, né? Nossa! Eu aprendi a fazer tapioca... Espera aí, que eu vou inverter a câmera agora. Olha aí, ó. Olha a chujeirinha, faz tapioca toda manhã, o bagulho não fica... Tá organizado, né? Tá organizado, é. Ui, meu Deus, meu Deus. É isso aí, agora vamos fazer o almoço aqui. E depois ver se a gente faz alguma coisa. Um passeio, vamos ver aí. O tempo tem que ajudar. Olha aí, galera. Hora daquele almocinho básico. Vamos comer champignon chileno. Risoto de champignon chileno. Com... Hambúrguer chileno. E o Valentim tá comendo um hambúrguer argentino. De ganados argentinos. Parece chique, mas é só o que sobrou no congelador. Bora comer. E aí, galera. Agora já estamos almoçados. É isso aí. E a convite da Nobres Turismo. A gente tá vindo aqui no balneário estivado agora. Dá aquela relaxada. Fica bem pertinho do centrinho, aqui onde a gente tava na pousada. Dá um quilômetro, mais ou menos. A gente vai conhecer agora aqui o balneário. Bora lá. A gente vai conhecer o balneário. A gente vai conhecer o balneário. Olha lá. Que susto. Viu quantas? Olha lá a invasão dos macacos. Invasão. Olha os macacos por cima. E macacos por tudo aí. Subiu por cima. Olha o macaquinho, ó. Vai pular. Vai pular. Oi? Olha lá. Ele pulou. Cara, vieram com força agora. Olha os cachorros doidos. Olha o cachorros. O cachorro ficou doido. Não corre. Tá bom. Eu tô pra lá. E aí, galera. Acampamento montadinho. E o sonho de todo campista Olha aqui, tudo montadinho Olha aí Energia Descarte e água Show de bola Completaço E natureza, né? Natureza Ô vizinho, bom Chove lá fora Aqui na pousada Bom Jardim Tem pastel A gente tava com fome aqui Tamo assistindo uma série, eu fiz uma pipoquinha O Rafa tá matando os mosquitos Daí a gente tava com fome O Rafa foi lá e encomendou uns pastelzinhos Eles trouxeram aqui no camper pra nós Delícia, o cheiro tá muito bueno E de sobremesa tem um brigadeiro lá Que a gente fez e deixou esfriando Que dê? Brigadeiro de frigideira esse Isso aí, tá rolando um The Crown ali Pousada tem a área de serviço Que traz o pastelzinho aqui no camping É, muito bueno Não massa Ficduo E來說 Ele também